Música Alô, bom, mais um vídeo aqui do Rolê do Clê. Na verdade essa viagem vai terminar lá em Austin, já que o South By foi cancelado. Eu resolvi fazer outros vídeos sobre outros assuntos pra gente se manter conectado por aqui. Aliás, eu tô aqui na recepção do meu hotel em New Orleans. Pô, olha só isso aqui, cara. Banksy, muito foda. Dá um rolê aqui. Olha isso aqui, cara. Pô, aliás, sou fã desse cara. A gente tá falando muito sobre copyright, né? Todo mundo falando sobre copyright. Blá, blá, blá. E a internet é justamente a gente poder ressignificar coisas de terceiros. Mas enfim, eu vim aqui pra falar de Lady Gaga. Eu não sei se você sabe, mas o clipe novo da Lady Gaga, Stupid Love, foi feito com um iPhone igualzinho a esse aqui. Um iPhone 11 Pro. Eu sei que é um celular bem caro no Brasil pra comprar, mas eu acho que é o seguinte. A Lady Gaga mostrou, e logicamente é uma ação casada com a Apple, pra divulgar o novo álbum que tá por vir. Que aliás, a gente tá vendo essa sala, porque parece que vai vir pop pra caralho. Mas ela mostrou pra gente que é possível fazer um clipe com um celular. Seja esse celular ou qualquer outro celular, o que importa é a gente ter uma boa ideia e uma galera com visão e sensibilidade pra tirar uma ideia daqui, captar através de um telefone e jogar pro mundo e divulgar a sua arte. O importante, como eu sempre venho falando, é a gente tá sempre lançando conteúdo, a gente tá sempre sendo constante, relevante, porque em algum momento as coisas acontecem, é um fã por vez e a gente vai seguindo o nosso trabalho. Bom, é isso aí, a gente se vê logo mais no próximo vídeo, que a gente vai rodar hoje pela noite de New Orleans. E eu vou estar mostrando pra você um pouco da cidade, ao mesmo tempo dando informação pro Cleclito. É isso aqui, música e informação. Valeu! Tchau!